É com três vitórias consecutivas que o Futebol Clube do Porto segue para o quarto desafio, marcado para esta quarta-feira no terreno do Adanca, adversário que Vitor Ituriza já representou na última temporada. O pivô portista diz que a equipa vai à procura de sair do encontro da quarta jornada, com a vitória na mão. A equipa está a parar este jogo com a maior seriedade e empenho como fizemos durante os últimos quatro jogos. É um jogo importante que vai contar e nós queremos sair do Adanca com a vitória na mão. Fácil Adanca nunca é, porque é um empresário que nos conhece muito bem e entra sempre a jogar com luta, com garra, sem nada a perder, tem jogadores muito bons e eles vão ir dificultando ao máximo a nossa tarefa. Vitor Ituriza reconhece a motivação dos dragões depois do arranque positivo no campeonato nacional. Sempre motivado, diante de todas as equipas, depois de uma grande vitória, o Benfica ainda mais e ainda mais porque sabemos que foi uma vitória boa, mas que temos que ganhar amanhã para continuar a racha de vitória. O pivô do Futebol Clube do Porto falou ainda dos objetivos para esta temporada, a primeira que veste a camisola azul e branca. O encontro entre o Avanca e o Futebol Clube do Porto terá início às nove da noite, esta quarta-feira no pavilhão Adelino Dias Costa, em Estarreja. O jogo terá transmissão em direto no Porto Canal.